E a cantora Madonna, hein? Levou o maior tombo durante um show. Na apresentação, ela chega a ser arrastada numa cadeira por um dançarino, mas isso estava combinado. Só que a coreografia deu errado e ela acabou escorregando e levando o artista junto. Vamos ver as imagens? A rainha do pop, você vai ver, ó. Aí tá a coreografia, só que alguém tropeçou e foi pro chão, ela ficou de pernas pro ar. Mas calma, nada de grave aconteceu com a Madonna, tá? Aos 65 anos, ela tá esbanjando saúde, ela ri da situação, leva tudo na brincadeira. Daí ela já se levanta e continua o show, que foi em Seattle, nos Estados Unidos. O melhor de tudo é que ela não parou de cantar nem um segundo, né? Nem deitada lá no chão.